Fala, moleques bonecas, beleza? Recém de vídeo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez é um aviso... aviso não O dia que eu vou pra BGS vai ser, não uma série, mas uma minissérie Em que eu vou gravar desde a saída da minha casa até o último dia da BGS Em que eu vou voltar pra minha casa Então agora são... deixa eu ver aqui São exato... ah, meu celular tá desligado São 11 horas, o João tá gravando São 11 horas e meu ônibus sai 11h40 Então eu já tenho que ir pra rodoviária Então, quando a gente estiver lá, eu volto, beleza? Já volto! Não pegou isso! Bom galera, voltamos aqui E não deu pra gravar na rodoviária Porque... por quê? Tinha gente pra caralho Tinha gente pra caralho, agora o Ovo tá mó morto Olha a cara dele de boa Tão 3 horas da manhã, galera, a gente não dormiu É... filmei Tinha gente pra caralho Tinha gente pra caralho E aí E aí E aí E aí Boa 3 a gente tá no mundo A gente tá aqui no Paloma, galera, é um... É uma parada que tem de Londrina até São Paulo Tipo um restaurante, sei lá onde É onde é comer, né? E eu acho que não sei se vai ter mais alguma parada, mas se tiver eu grave também E no ônibus não dá porque tá tudo escuro e eu tava dormindo e ele me deu um tapa na cara, esse filho da puta. E é isso, quando a gente chega no hotel ou na rodoviária é um rofo. Já volto. Vai. Pá, eu voltei galera. Que bom galera, temos aqui o Pet. Vile galera, beleza? Aqui o Vilhena. Vilhena é muito fera. Chiquinha. Ó, X-Sox. Ó o prêmio aí. Micaé. Eee. O Pão, Balena. Cristi. Amiga da Cristi. Chapa ali. A voz da MDS é difícil de morrer. Eu tô aqui ó. Aqui é um estante e eu vou o dia inteiro e a gente tá aqui no estante, no segundo dia da GGS e o Mago vai ser muito bom. Um pouco hoje a gente tá aqui. Vai. 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 E aí E aí E aí Ah não galera Pra parar Eu tava editando o vídeo Mas olha isso Eu tava vendo Me deu raiva Olha isso Eu não tava enxergando nada Mas olha aí O Mike até tenta Fazer eu parar De passar vergonha ali Eu tava balançando o braço Sendo que nem tinha começado a música Né E eu Nossa Eu dansei muito bem Vocês vão ver aí Que eu não perdi o ritmo Em nenhuma hora Mas vamos lá Vamos voltar A passar vergonha É galera Sinceramente eu prefiro A gente fica olhando Pra esse bumbum aí Do que Me ver dançando Né Porque Ai ai Eu fui uma bosta Nesse Just Dance Tchau Tchau Opa Agora é a hora Que eu me solto E jogo a chinela Pra todo lado Eu vou me empolgar Vocês vão ver agora E agora é a hora Que você tem raiva De existir Porque Tá todo mundo dançando E o babacão ali Com a cabeça de pinguim Parado Ridículo Música Música Bom galera Nessa hora Eu tinha passado Em um stand E ai eu vi O Zigueira Que é um Youtuber de Code De BF Essas coisas O canal dele Vai estar na descrição Pra quem não conhece E ai eu desafiei ele Pra um X1 No BO2 Né Pra pegar um contraste Entre Youtuber de Minecraft E um Youtuber De Code Pra gente ver Quem ganha Eu sei que eu vou tomar Um pau Mas de boa Mas eu não sei Como eu vou falar com ele Então Já sei Já sei Vai no vídeo dele E comenta Hashtag Resende Versus Versus Coloca um X Ou versus mesmo Zigueira Beleza Então é isso Vai lá no vídeo dele E comenta isso E é nóis No próximo vídeo do ABGS Teremos a corrida Entre Mike e Resende Em plena Brasil Gameshow Quem será que vence? E mais A disputa Entre o FC Gamer Entre a espada Xerê E a espada Xomei Entre Mike E PEC E mais Zona no hotel No estilo disso Fala moleques Se for na casa Beleza Resendível Aqui do Zé E mais um vídeo E bom O que é doente Galera Ele tá tomando banho E tá falando isso Vou até tacar uma pilha Na porta Ai meu Deus Outra Outra Cacete Não acerta Aê Fica quieto aí E bom galera Nesse segundo dia Aí Cala a boca Nesse segundo dia Vai ser liberado Pra Todo mundo Entendeu Eu vou matar esse cara Caraca Corre Nesse segundo dia Tchau.